Deus Enviou Era preciso um profeta nesses dias Com a mensagem de Elias para tudo restaurar Era preciso um profeta nesses dias Com a mensagem de Elias para tudo restaurar O William Branagh é o profeta mensageiro Sei que ele é o verdadeiro e suas obras nos provou Sua mensagem cada dia está mais forte A mesma de Pentecoste a que Paulo pregou Era preciso um profeta nesses dias Com a mensagem de Elias para tudo restaurar Era preciso um profeta nesses dias Com a mensagem de Elias para tudo restaurar Agora já estamos avisado É melhor estar preparado Nos enchendo do amor Acertar tudo que está errado Já está profetizado É o assim diz o Senhor Era preciso um profeta nesses dias Com a mensagem de Elias para tudo restaurar Era preciso um profeta nesses dias Com a mensagem de Elias para tudo restaurar Era preciso um profeta nesses dias Com a mensagem de Elias para tudo restaurar Era preciso um profeta nesses dias Com a mensagem de Elias para tudo restaurar Era preciso um profeta nesses dias Com a mensagem de Elias para tudo restaurar